E aí, jovens, firmeza? Começou aqui mais um As Equipes Aventuras de Van Relsen. Eu acabei entrando aqui já no portal, sem querer, né? Portal que vai pra plataforma flutuante, em cima do... né, da furadeira, sei lá como poderia chamar isso, que tá destruindo... A base subterrânea lá, né? Aqui eu acho que tá uma bobina de energia, sei lá, algumas coisas assim, no portal da tinta. Vamos ver, eu sei que eu vou parar em cima do robô, em algum momento. Já passou de level também. Bom que esse tiro novo aqui que eu peguei, ele deixa essa nova de fumaça no local. Pra ficar tirando dano lá, por um bom tempão. Dinheiro, sempre é bom dinheiro. Não sei se eu mandei a quimera, deixa eu dar uma olhadinha no negócio na base. Eu acho que eu não mandei a quimera ir caçar itens. Opa, já começou a pegar coisa melhor, hein? Mandei ela pra outro lugar, ela já conseguiu passar lá. Oh, consegui uma nova regalia. Domador de quimera. É uma regalia pra eu poder, talvez, pegar. Reduzir em 20% a probabilidade de uma quimera magoar-se. Magoar-se é tipo se machucar, né? Maravilhas. Vamos lá, aqui já estamos no finalzinho do capítulo 5. Eu não tenho certeza, mas eu acho que... Esse... Aqui é a parte do Van Helsing 2, né? Que vira aventura Van Helsing 2. Se eu não me engano, ela tem 3 capítulos. Então, depois desse já vai ser o último. Aí depois eles entram na parte do Van Helsing 3. Que aí vai ter, eu acho que, 4 capítulos, se eu não me engano. Ou mais 3. Não lembro agora. Acho que vai ser mais 3. Ah, 7, 8, 9. E 10. Vai até o 10. Então vai ter mais 4. Eu tava checando o negócio ali. Aí depois vi outra coisa que eu ia checar também. Ó, um monte de Whisper. Mas quando é aqui que tem um lugar já... Aqui? Aqui? Não, não é aqui não. Hum, ainda tem que andar um pouco mais pra encontrar o... O segredo. Não, não é aqui não. É, mas pra frente. Vamos dar uma checada. Ah, não consegui nem encher a vida, é isso não? Não, não consegui nem encher a vida. 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 Olha, eles erguem uma barreira, que tal, né? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Tentou ir para ela, bem melhor do que o atual. Mandaram aí as compras? Acho que tá aqui o item secreto Que eu estava procurando Ah não, mas eu vou esperar a Catarina Nem vou fazer ali Porque eu vou ser atacado por esquilos Ah, tem um monte de esquilos Se eu matar um deles vai vir um monte Deixa eu voltar Catarina, voltar Here's your goal I already took my 50% Ha! Made you look Oh, uma pistola não identificada Sei lá que ela é épica Opa, aí sim Finalmente uma pistola é épica Uma arma épica pra mim Bônus de dano de relâmpago Puta, é bem Ah, pior que o dano dela é menor que o meu Bem menor que o meu Usar agora temporariamente Vamos ver o que E vamos invocar os esquilos malignos Chegar aqui Tem esquilo pra caramba agora Olha vida Consegui pegar já todos os segredos que eu queria Consegui algum item nisso A diferença é de xer Continuar colocando pontos nessa habilidade Ah, eu vou colocar os 10 pontos Aqui e depois Vou colocar um ponto nos outros Vamos dar pontos resistentes Ah, muito interessante isso aqui Cara, tem bastante coisa boa Ah, o que eu vou fazer Eu vou fazer alguma coisa Ah, um ponto cada um Beleza Ah, o que eu vou fazer Voltei de um sucesso sucesso. Voltei para o Lair para receber os sucessos do sucesso. Nossa Senhora, esses bichos tiraram dano pra caramba. Nossa, eu voltei de um ponto... O cara aperta, mas... Não tinha ido ainda. O Catarina morreu mais rápido que... Caramba cara, muito dano! Ah, eu vou estar na base lá para pegar os restos da Kimera. Eu já estava até esquecendo. Estava tentando lembrar de alguma coisa, só não sabia o que era. Ah, eles já voltaram da missão. Só dê-me um grupo de soldados e eu vou lidar com qualquer situação. Ah, eu meti o ponto das coisas que eu já tinha. Ponte do rio Lugosi. O tempo das máquinas será terminado em breve, eu prometo. Precisamos de alguém que possa defender o estaleiro da obra e todo o custo. Mesmo que tendo contra nós hipóteses impossíveis. Também poderia acelerar as ruas se pudéssemos igualmente ajudar os engenheiros. Felizmente a ponte pode ser protegida tanto de longe como de perto. Poderia eliminá-los com os atiradores de elite, mas duvido que eles pudessem parar todos eles. Iria receber os intrusos na ponte com uma carga estadedora do abismo. Isso seria certamente suficiente. Poderia organizar os operários em um grupo de defensores. Ao mesmo tempo, poderia também dar uma mãozinha aos engenheiros. Não, não, não. Esse aqui permite encarregue dessa missão, senhor. Defender uma ponte sozinho contra hordas de nossos inimigos. Sou realmente bom nesse tipo de coisa. Nossa, eu perdi todos os nossos soldados. Ah, não. Tá certo. Consegui dar o pregredito ao máximo. Tudo parece que está bem. O que temos aqui? Estou pronto, senhor. Apenas... Minhas soldados... Eu não poderia olhar para eles e... Apenas... 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 Não. Não, não só. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu tenho que alimentar ele. Vamos só comprar uns itens de essência aqui. Não são tão caros. De volta para a plataforma flutuante. Vamos lá. Descer aqui. Descer aqui. Vou dar uma pequena bugada ali. Eu vou fazer alguma coisa, dar uma olhada em alguma coisa, só não quero. Descer aqui. Descer? Tchau, tchau. 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 Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Dinheiro pra caramba Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo não, se não é inscrito no canal Se inscreva, curta a nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais, valeu e abraço